Música Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Ternamor Hoje a entrevista no Arruda foi com o lateral esquerdo Marcos Vinicius Vamos acompanhar Lembrando que o Santa Cruz viaja amanhã às 12h15 para Patos Para esse jogo contra o Nacional de Patos Marcos, mais uma partida se aproximando, uma partida fora de casa Santa vem de uma vitória no Arruda, precisa pelo menos pontuar longe do Arruda Qual a expectativa para esse jogo, o que vocês sabem do adversário Como é que está o grupo para encarar mais uma batalha Boa tarde Então cara, o que a gente sabe ali do adversário Adversário forte, dentro de casa pelo menos E a nossa expectativa é grande A gente treinou bastante essa semana em cima do adversário Inclusive hoje, que o professor Felipe passou algumas coisas sobre o adversário Com certeza ele deve ter mais amanhã A expectativa é da gente poder ir lá e fazer o nosso trabalho Desempenhar um bom papel e tentar sair de lá com essa vitória O melhor possível Se não der também empate Mas a gente vai buscar com certeza vitória Porque o Santa Cruz tem que sempre buscar isso O que fazia de diferente do jogo contra o Potiguar, lá atrás Também foi fora de casa O Santa teve uma boa atuação, perdeu muitas chances Acabou sendo derrotado no último lance da partida O que fazia de diferente daquele jogo para o próximo? A gente tem que ter um pouco mais de concentração Tanto nas nossas finalizações Quanto defender o campo, né? Defender o nosso campo, nossa meta E é isso A gente conseguir imprimir o ritmo de jogo Que a gente fez lá em Potiguar Que foi um bom jogo Mas a gente ter um pouco mais de maturidade, concentração E pecar menos nas finalizações Não só você, como outros atletas também Durante a partida passada saíram acusando algum desgaste Como é que está a questão física do grupo? Como é que está a sua questão física também? Está inteiro? Está 100% já? Então, eu pelo menos estou 100% Eu saí ali com um pouquinho de dor Um pouquinho de cansaço também Alguns jogadores Mas para esse jogo a gente está recuperado A gente teve dois dias de folga Voltamos aí na quarta-feira Treinamos forte ontem, hoje também E tenho certeza que está todo mundo apto Para fazer um bom jogo no domingo Marcos, assim como foi no jogo lá em Mossoró Agora também deve ter uma presença muito grande da torcida Não só aqui, mas onde Santa Cruz vai Tem a presença do torcedor Queria que você falasse dessa importância De ter o torcedor também lá, apoiando E imagino também que seja aumentando também a responsabilidade Para ter essa galera lá, apoiando Mas também pressionando É muito bom, né cara? A gente vê a torcida Santa Cruz em todo lugar É bom a gente estar em outro estado E ter esse apoio É bom para a gente conseguir jogar A gente fazer o nosso melhor O jogo dar o nosso melhor Inclusive para eles Porque eles saem daqui para poder ir para lá E com certeza tem de lá Torcedor também do Santa Cruz E é uma pressão boa Para a gente fazer um bom jogo Como foi aqui em casa também Como foi fora E a gente vai se adaptando Se acostumando com isso Só para a gente fechar Tanto o Nacional Que é o próximo adversário Como o Souza Tem seis pontos Assim como o Santa Então vencer esses jogos Significa sair muito na frente Em busca dessa classificação Vocês também estão encarando dessa forma Claro que cada jogo é um jogo Todos os jogos valem três pontos Mas para o anímico do grupo Para a moral do grupo Vencer esses dois próximos jogos Ou até somar bons resultados Quem sabe somar pontos fora de casa É de importância para essa caminhada E chegar bem Se apresentar mesmo Como candidato à classificação Sim, somar pontos é importante A gente vai Como eu disse antes Em busca da vitória Sempre O Santa vai buscar sempre a vitória A gente quer essa classificação De todas as formas O mais rápido possível Para chegar na fase do Mata Mas qualquer ponto É válido Ainda mais fora de casa Que é um campo Onde a gente não está acostumado a jogar Pode ser campo ruim Eu não sei como é que é lá Mas a gente vai em busca Desses três pontos aí Para a gente poder Seguir bem nesse campeonato O que é que é isso? Legenda por Sônia Ruberti